Hoje nós vamos fazer uma operação no campo do Sinhar, na favela lá do Sinhar. Foco novamente em combate ao tráfico de drogas, tendo em vista os discos de denúncia que tem chegado pra nós. Então primeiramente a gente vai tomar algum ponto aqui, vai liberar uma equipe pra tomar algum ponto pra fazer a observação. Então nós estamos com um binóculo disponível aí pra tentar identificar. Normalmente o tráfico tá ou nessa viela aqui, ou nessa outra aqui. Assim que a equipe que tiver na observação identificar quem tá na prática do crime aí, vai passar pra nós e aí nós vamos dar o start na operação. Policiais em uma viatura. O local da operação, onde ocorre o tráfico de drogas. Nós vamos tentar ali adentrar uma das construções, que é um ponto mais elevado, a gente consegue observar quem tá na prática do crime. E vamos passar a informação pras equipes que estão no aguardo pra dar o start à operação e tentar deter. Só tem uma mulher parada ali, mas não dá pra saber por enquanto. Tá atrás da Kombi. É essa mulher mesmo. Aquela mulher que tava no visual antes, ela tá de blusa preta. Parece ser uma senhora, que pela distância não dá pra saber bem, mas parece ser uma senhora. Ela tá bem na entrada da viela. Vou dar o ok pras viaturas pra elas chegarem, tá bom? Fica no QAP aí. Falou. Ó, a mulher tá de preto. Tá de preto na entrada da viela, na frente do muro rosa. Ela serviu agora. Pode fechar aí, vamos lá. Policiais em uma viatura. As motos vão estar entrando pela viela principal, na frente do local do tráfico. E as viaturas 4 motos é que vão fechar as vielas, possíveis rotas de fuga pra fazer o cerco, que haja vista a possibilidade dela correr. Os policiais desembarcam da viatura. Aqui é a parte de trás daquela viela que nós avistamos. daquela construção, do ponto de observação. Possivelmente ela vai correr pra cá. Temos que aguardar aqui. Os outros policiais estão fechando todas as vielas pra tentar fazer o cerco agora e beber. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. No contrário do dinheiro, provavelmente entorpecente aí, provavelmente cocaína. Como é que é policial aí? E provavelmente maconha. A mulher é algemada. E bem aqui onde vem de droga a senhora fica? Eu morava aqui. Mas eu morava aqui aonde? É porque eu moro aqui. É aqui o menino de portão. A gente morava... Ela morava aqui? Sim. Ela não fica em casa. Vou pro craque. E a sacola que estava com a senhora, o que aconteceu? Apareceu? A senhora entende também, né? Não tem muito o que fazer numa situação dessa aí, né? Nós estávamos já observando antes, ela estava já na prática do tráfico, e de repente apareceu uma sacola com droga. Então a gente vai conduzindo uma boa. A senhora é maior de idade também? É. Se quiser acompanhar também no distrito, tá bom? Tem. E aí vai ser feita agora as providências no DP. A mulher é colocada dentro da viatura.